O que é o Jornal do Sudão do Sul? Niabol fundou seu jornal há oito anos, logo após o Acordo de Paz Global, que acabou com as duas décadas de guerra civil. Hoje, Citizen é o único jornal diário do Sudão do Sul. Ele vende oito mil cópias por dia em todo o país. O chefe da imprensa acaba de iniciar uma nova aventura em 2012, com o lançamento da Citizen Television. A principal dificuldade para os jornalistas é a de trabalhar fora de qualquer quadro regulamentar. Uma lei sobre as mídias está sendo debatida na Assembleia Nacional, mas enquanto isso, não há nenhuma legislação relativa ao setor. Quando falamos das perspectivas jornalísticas, sim, existe uma preocupação porque a maioria dos nossos jornalistas não sabe como se expressar. Isso é um problema porque nós temos que nos expressar corretamente dentro dos limites da ética. Nós precisamos dessa formação para garantir esta liberdade. No Sudão do Sul, a rádio é a principal fonte de informação para os cidadãos. Hoje, coexistem mais de 30 estações. Muitas foram fundadas por igrejas ou organizações comunitárias, apoiadas por doadores internacionais. Para tornar o setor mais profissional, a ONU trabalha com instituições locais para ajudar os jornalistas a obter um melhor nível de formação. O nível dos profissionais da mídia não corresponde ao padrão internacional. Há muitos desafios nos novos países, a educação e a infraestrutura. Uma das prioridades que estamos estudando agora é de reforçar a capacidade dos profissionais da mídia em geral. Nós trabalhamos com a Universidade de Jubá para tentar rever o programa da Escola de Jornalismo, a fim de fazê-la alcançar um nível profissional, para possibilitar profissionais de melhor qualidade e, ao mesmo tempo, para integrar os princípios básicos de segurança. A segurança dos jornalistas é um outro problema. De acordo com as organizações internacionais, eles sofrem constantemente represálias por parte das forças de segurança. É por isso que o Sudão do Sul caiu 12 lugares no ranking mundial dos repórteres sem fronteiras. Em 2013, o país ocupou a 124ª posição dentre 180 em termos de liberdade de imprensa.